Muito boa tarde para você que nos acompanha. Quinta-feira de chuva na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o sistema Alerta Rio, vai continuar. Tem previsão de chuva moderada a forte agora à tarde e à noite. E os ventos também ficam moderados a fortes. Quer dizer que eles devem chegar a ir até 76 km por hora. O tempo está instável porque tem um sistema de baixa pressão atuando sobre o oceano. E é claro que pela cidade as pistas estão escorregadias. E por conta disso, é importante manter atenção ao dirigir. Então, reduza a velocidade, evite áreas alagadas e não force a travessia de carros. Se quiser saber mais sobre dicas e recomendações para esse período de chuvas na cidade, acompanhe as nossas redes sociais, arroba Operações Rio e baixe o nosso aplicativo, co.rio. A gente se vê! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto